Tá sendo bastante elogiado aqui, a Lucie Galvão falando que eu tô apaixonada por ele, no bom sentido, cara inteligente, aqui fisioterapeuta Frade, amando esse convidado, todo mundo falando aqui, Saturno falando 5 milhões para a Cláudia Raia, o que que significa isso? Ah não, isso é bobagem, é um negócio da Lin... Então, vamos falar disso que eu quero falar, vamos falar disso. E as pessoas não entendem, a gente já explicou várias vezes esse negócio da Lin... A gente já explicou várias vezes. Mas enfim, não custa nada, vamos lá, uma pessoa que é produtora... É, eu trabalho com a Cláudia Raia, eu não produzo as peças dela, a Cláudia Raia, eu vou falar o que eu falei no meu vídeo. Eu conheço a Cláudia Raia desde os meus 17 anos de idade, onde a Cláudia Raia, os três primeiros musicais dela, os quatro, ela produzia com o dinheirinho dela, o dinheiro que ela ganhava, ralando, não ganhando nada, foi criando o nome dela, ela é super séria, é uma empreendedora, ela é uma pessoa que gera empregos e captaram, uma produtora captou, via lei de incentivo fiscal, de uma maneira legal, cinco milhões para produzir, eu não sei se são dois ou um ou dois espetáculos, e as pessoas deturpam, dizendo que o dinheiro foi para a mão da Cláudia Raia, é pura ignorância, é pura falta de conhecimento. E qualquer espetáculo que a Cláudia Raia faça, além de ser um acontecimento, um alto índice de legado educacional, de retorno econômico, ele é formador de plateia, ele é dentro de uma planilha que é aprovada no Ministério da Cultura, de item por item, onde todos os itens são aprovados dentro de uma lei, e é tudo cumprido, e cada cachê... Você tem que prestar conta daquilo ali certinho, centavo por centavo. E a prestação de conta de uma lei, ela sofre auditoria, e as pessoas não têm noção do que se passa por uma prestação de conta. Qualquer coisa volta. Qualquer coisa volta para você se prestar. Não pode fazer nada errado que... Sim, é renúncia fiscal, são 4% só. É um dinheiro que você deixa de investir no governo, que é um imposto que você vai pagar de qualquer maneira, e que vai para a cultura, e a cultura dá retorno imediato. Só 4%. Até 4%. Até 4%. Então, eu que não produzo mais, eu não me lembro nem os detalhes de números, mas assim, é um retorno imediato, que investir em educação e cultura é retorno para a sociedade. Olha quantas pessoas estão no Mamma Mia ali, trabalhando comigo aqui. E o Mamma Mia não é todo captado, tem uma parte que é bilheteria. Não é todo captado, tem parte que é bilheteria, mas são milhões de pessoas com 300. Muitos artistas estão no palco hoje em dia, inclusive. E todos nós pagamos impostos. Todos nós, porque você recebe e você ainda continua gerando emprego. A gente paga, a gente recebe, mas a gente emite nota fiscal pagando imposto. Então, é o que eu falo, cada dinheiro incentivado de um real retorna para a sociedade cinco vezes mais. Então, é uma besteira tamanha. E falar da Cláudia Raia com a mulher que ela é, com a importância que ela tem. A Cláudia Raia é uma das maiores atrizes e talentos desse país. É apaixonada pelo que faz, precursora pelo que faz. Faz bem, né, cara? Faz bem. Ela implementou a cultura do musical no Brasil. Sim. Ela poderia ter se acomodado num salário de televisão, que ela é uma grande estrela, uma das maiores atrizes do país. Não. Ela está sempre fazendo o trabalho dela de televisão, teatro, cinema. Amada no Brasil inteiro. Amada no mundo inteiro. Eu estive em Portugal assistindo um espetáculo dela, Conceito para Dois, com Jabba e Zome de Melo, que é um gênio. O teatro português lotado. E ela foi para Portugal sem patrocínio, no risco. Teve que sair de Portugal no meio da pandemia. As pessoas ainda não avaliam, inclusive, os riscos que se correm, né? E os prejuízos que você pode tomar numa temporada, né? Aqui, ó. A Cecília de Oliveira está fazendo aqui. Os espetáculos da Cláudia Raia deveriam receber mais de 5 milhões de tão maravilhosos que é. Parem de falar. Asneira. Cara, respeita a cultura do país, pessoal. Obrigado, Cecília. O pessoal fica aqui. Claro, mas é isso. E temos aqui a Priscila Teixeira. Já trabalhei com um monte. Empresário incrível. Gente que o bem. O pessoal gosta de tudo, né? É, que bom. Gabriel Montenegro é seu presente. Gabriel Montenegro é um jovem comediante, mágico e ator que eu contratei. Mas ele não é o meu parente. É um garoto com muito futuro. Vocês ainda vão ouvir falar muito nele. E botou. Montenegro é incrível. É um ser humano espetacular. Ele é demais esse cara. É um ser humano espetacular. É um ser humano espetacular. É um ser humano espetacular.